Mas em última análise, Sabel, eu te diria que a experiência de vivermos juntos, Elza, eu e os cinco filhos, é uma experiência em que não há sequer um momento que pudesse provocar em mim uma espécie de arrependimento. E reconheço que devemos ter cometido o Elza e eu. Inclusive dentro dos nossos padrões e do nosso contexto, erros lá, equívocos, devemos ter cometido injustiças, etc. Mas, afinal de contas, a vida se faz disso também. E eu me sinto profundamente feliz com a existência dos cinco filhos de Elza comigo. É uma coisa que eu me esvaziaria se eu não tivesse tido. Eu tenho a impressão que se eu não tivesse tido essa experiência, eu sentiria a falta dela, mesmo que dela não tivesse conhecimento. E hoje, aquele apeno que eu tive, eu tenho uma riqueza que eu serve enorme. Porque a gente aprende com o filho. Mas eu estou no negócio, por exemplo, inclusive, muita coisa da minha experiência pedagógica, já agora no nível público, está marcada por essa experiência de nível privado. É que, no fundo, todo privado é público. Eles podem economizar um e o outro, separar de quantas cinco eu sou isso. Desde as quatro eu sou privado. Não, não dá. De maneira que, por exemplo, toda essa minha ênfase no diálogo, não apenas como uma qualidade do ato de conhecer, como uma exigência do ato de conhecer, do ato de conhecimento, mas também como uma forma de ser. É impersonal de ele. Isso tudo que eu explicito na minha prática e na tentativa de teorizá-la vem, na verdade, da minha prática, primeiro como filho, como meu pai e minha mãe, segundo como pai e como marido, como espírito. E aí eu volto a te repetir. O diálogo não apenas como o selo do ato de conhecer. O diálogo como uma forma de existir, mesmo que, às vezes, expressando sem a linguagem oral. É mais no domínio da semiologia, de uma concepção global da linguagem. O diálogo no silêncio. Isso a minha família me deu e odeia ela. E é profundamente enriquecedor. Isso tudo tem que ver com a minha não-verticalidade, com a busca da horizontalidade, do respeito. Por exemplo, eu não me lembro de ter dito a nenhum deles, jamais, não se faz isto porque eu não quero. Jamais. Eu sempre disse, não se faz isso porque, fazendo-se, é possível que se tenha isto, 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 como você quer dizer. Então, eu não precisei de me proclamar uma autoridade. Você só tem autoridade na medida... Você só é a autoridade na medida que tem. Você só tem na medida que não impõe. Porque ela se constitui na relação com a liberdade. Eu me lembro de que, na pedagogia da comunidade, quando a gente discuta esse problema da autoridade e da liberdade, eu me lembro de que a autoridade não é outra coisa, senão a liberdade que se constitui autoridade em um determinado momento do seu processo. Quando ela não é isso, ela deixa de ser. Eu acho que isso é isso. Quer dizer, a minha autoridade de pai se veio constituindo na minha liberdade de filho. E, em um determinado momento, se fez necessária a explicitação, a forma da autoridade da terra. Mas que se fundou na liberdade de filho. Então, essa autoridade que se constituiu em um largo processo, no desenvolvimento de uma liberdade, não pode agora, se por diante de uma nova liberdade que começa a surgir para constituir-se amanhã uma nova autoridade, abafar essa liberdade. Se dirá que é uma metafísica, é ainda um idealismo. Nesse sentido, eu gosto de ser idealismo. Obrigado. Obrigada. ... Obrigado.